Quando você estiver só, pensando ser o fim, sem forças pra acreditar e lutar atrás de seus objetivos Quando sentir derrotado e ninguém mais acreditar em você, e nem mesmo você acreditar nos seus próprios sonhos Quando falta força, quando falta esperança, quando todos virarem as costas e as máscaras caírem Quando você perceber que ninguém está à sua volta, sentido-se inútil, esquecido, um fraco Então levante-se e olhe no espelho, e fale pra você mesmo o que você pode Porque a palavra dos outros e o que eles falam não importa, o que importa é o que você realmente é e o que vai fazer em relação a isso Só você pode mudar sua situação, sua vida, sua imagem, seu espírito A vontade vem de dentro, não vem do exterior, não basta querer, tem que fazer, não basta tentar, tem que persistir Você não pode parar, não pode desistir, mesmo que todos tenham tirado as costas Que você seja motivo de piada, só você pode mudar isso, só você pode fazer o mundo se calar O que define você é sua atitude, então tenha atitude e faça por merecer Merecer o respeito, começando você próprio a se respeitar, então levante a cabeça e vá lutar Eu já cheguei a pensar que estava tudo acabado, mas percebi que eu era bem mais forte que tudo aquilo que deixei me atingir Dei a volta por cima e agora sei o quanto sou forte, e só tenho um conselho pra vocês Sejam mais fortes do que a maioria, porque estamos rodeados de gente fraca constantemente reclamando da vida Quando tudo pareceu perdido, minha ira, minha raiva me deu um sentido Tenso, nervoso, a ponto de estourar, foi aí que o treino ganhou um lugar Entrei na academia de cabeça baixa, só queria treinar forte e descontar minha raiva Aquilo tudo um instante foi me acalmando, o barulho das anilhas e eu me tranquilizando Virou um ritual e todo dia era sagrado, ir pra academia foco e treino pesado Outro mês se passava e no corpo o resultado de um trabalho esculpido por um cara dedicado A mente foi fluindo e tudo foi melhorando, novas amizades que eu nem estava esperando O tempo foi passando, eu conseguia distinguir os amigos de verdade dos falsos que convivi Então levanta o peso, joga a barra pra cima, mais 10 quilos em cada lado só pra romper as fibra Muitos com a minha história, eu sei, se identifica outros com os amigos falsos que estão fora da lista A academia me transforma, virando mutante, quem não me vê faz um tempo, acha isso impressionante Pode me chamar de artificial, mas não pode impedir tua mina de me dar moral Frango fala de mim, que tô ficando estranho, deve ser porque tô o dobro do teu tamanho Os músculos crescem, aumentam o peso na balança, mostrando a diferença dos homens e das crianças Chego agitado, puxo um abdominal, 20 quilos atrás do crânio, descendo na transversal Puxo o trapézio, pino e monstro, me sentindo um ovo, os cara me olham estranho, hastia crítico de novo A mídia condena, uso de anabolizante, mas o caramelo 4 da coca provoca câncer Ambiza não libera, uso de suplemento bom, então vou me arriscando, tomando deposteron O peito é foda, parece que vai rasgar, no supino declinado as veias vão estourar Se a pressão baixar, enjoou, comita e volta, se tu não nasceu pra isso, então pode dar meia volta Não treino pra ser modelo, pra ficar em cartaz, em outdoor de cueca, marca da Calvin Klein Treino pra ser ovo, treino pra ficar gigante, tô nem aí se falam que uso anabolizante O treino é hard, suor e dor faz parte, levanta o peso e para de viadagem Para de sentir dor, não é hora de massagem, levanta esse peso e cai pro mundo de verdade A dor é o sacrifício, pra chegar até agora, todo um caminho é difícil, sempre antes da vitória Se dedica e lusta, que tu entra pra história, tipo o Arnold, um mestre respeitado até agora Tipo vários, pitbull da minha raça, pode sentir dor, mas sempre em busca da taça Por mais que seja triste, por mais que não tenha graça, minha cara fica feia, quem sente dor não disfarça Tô aqui pra te iludir, cantando só ilusão, não prescrevo receita nem tratamento de verão Os frangos ficam futos, invejoso também, porque no rap a gente é fora, academia é idem Na pavor ou sem choro, aqui não existe feriado, se cê não tiver disposto, cê nunca vai ser lembrado O topo tá reservado, só pra quem não mede o esforço, quem se anima com a dor, insiste nela e acha pouco Louco é quem acha que pode colar com nós aqui, vai tomar, tapar na cara e ouvir Pegue pra sair, o caminho que eu abri, nem com ajuda cê percorre Se não tá com nós, tá conto, então maluco vê se corre Quanto eu faço nos meus corre, fala dor, só fala mal, pelas costas, fala bossa E na frente chupa o meu pau, lá da na mente, confunde os otários Sem ser solidário, simpatia é o caralho Pode me chamar de grosso, eu não gosto de gente fraca Nego frouxo, nós dobra, embala e guarda na guaiaca Criado nos risca flaca, dei de guri, tô na luta Respeito a gente impõe, na base da força bruna Mês em mesa é todo dia, sem dar um passo pra trás Foda-se, a mais valia, meu produto vale mais Tanto faz o que cê diz, o que cê faz, o que cê fez Aqui dentro é um território onde fraco não tem vez Talvez a hipocrisia domine e superstime Mas pra mentir aqui, bati de frente com meu time Só a verdade vera, essa guerra tá travada Então vê se me erra que a tua cova tá cavada Aí, sem temer, a gente briga sem ver com quem Porque aqui nós não paga pau pra ninguém E pra quem falou mal, foda-se vocês Eu não vim pra agradar, muito menos perseguir leis Então me deixa quieto, cê esperto, cê vai entender Que o recado já tá dado, é só você perceber Esse papo já tô ligado, enfim Fechou o clima, neguinho Eu sou muito pior do que cê imagina Sei bem de onde vim, sei bem pra onde vou Sei como cês quer que eu seja, mas não mudo quem eu sou Não me contento com pouco, não meço esforço Eu domino o jogo e tudo que eu já tenho Vagabundo eu quero em dobro Seria do inimigo galato, otário que eu vou te jogar no poço Vou te falar que se conspirar, te amarro e te corto o pescoço Prazer, sou Kalahari Quem fecha comigo é lamáfia, eu invejoso Critica minha rima, teclando os malabares No supino, tô meio de assalto Queia dilatado é fácil Comentários de otários, nunca me deixa pra baixo Na barra eu pego meu peito dobrado, é foda e os mano me ajudam Os deputados, é igual as bomba promete, mas nunca se iluda Sempre amarei minha raça, sou o fantasma da máfia Você quer? Então tenha fé Eu nunca disse que essa porra é fácil Eu sou o Halloween dos ogros Minha mina é mafiosa, puxando o bonde da vaidosa Eu sou aquele que não revessa o aparelho com você Sou aquele Freddy Krueger que manda tu se fuder Eu sou aquele que ao me ver seu coração dispara Prazer filha da puta, eu sou o estifre Calahari Eu sou aquele que não revessa o aparelho com você Sou aquele Freddy Krueger que manda tu se fuder Eu sou aquele que ao me ver seu coração dispara Prazer filha da puta, eu sou o estifre Calahari Te jogo no fundo do poço, é hora do almoço Mastigo seu fígado sem esforço Seu rosto, cheio de mordida de cachorro Tô louco, sente a fissura do meu soco Pensa o que quiser, do meu estilo de vida Sou louco canibal, mas eu não sou suicida Homicida, se encaixa melhor no meu perfil Meu rap radioativo é gravado em Chernobyl O coração tá na garganta, ao me ver do seu espanta Minha mina dá risada enquanto o estifre te espanca Em banca de suplemento, o nego joga a mão pro alto Ao me ver de touca ninja, já sabe que é voz de assalto Olhou pro cano da escola, tremeu mais que gelatina Porra, guarda esse dinheiro, só quero as proteína Não testa minha fé, que meu dedo tá nervoso Cadê seu segurança, que paga de corajoso? Seu frango, maldito e invejoso Sabe que não aguenta mesmo chamando reforço Tenta ser corajoso, mas tu sabe que é medroso O cheiro do seu medo já me faz pensar no gosto Eu sou aquele que não revessa o aparelho com você Sou aquele Freddy Krueger que manda tu se fuder Eu sou aquele que ao me ver seu coração dispara Prazer filha da puta, eu sou o estifre cala-ra Eu sou aquele que não revessa o aparelho com você Sou aquele Freddy Krueger que manda tu se fuder Eu sou aquele que ao me ver seu coração dispara Ha ha, otário, sou o estifre cala-ra Sou aquele sem carcaça, esnobado no colégio O moleque sem carcaça, destrói seus privilégios Eu sou o ódio de alguns que você critica, rindo Eu sou fantasma mascarado, te assombrando no supinho Assistindo o chamado, a Samara sai da TV Me pedindo treino foda, querendo desenvolver Samara Morgan não é mais protagonista Com o Stiefer Calahari virou físico turista A mágoa da minha infância sai do cano da minha doce Em confronto com a badia chamada Emily Rose Ela me causava insônia quando eu era moleque Agora eu perturbo ela cantando esse meu rap Eu sou aquele que não revessa o aparelho com você Sou aquele Freddy Krueger que manda tu se fuder Eu sou aquele que ao me ver seu coração dispare Prazer filha da puta, eu sou o Stiefer Calahari Eu sou aquele que não revessa o aparelho com você Sou aquele Freddy Krueger que manda tu se fuder Eu sou aquele que ao me ver seu coração dispare Prazer filha da puta, eu sou o Stiefer Calahari Olha, disfarça, pira na carcaça Sei que sou assim, sigo a minha raça Então vê se afasta de toda essa dor Calahari se tornou seu grito de horror Olha, disfarça, pira na carcaça Sigo a minha raça Tá achando que é fácil, né velho? Toda essa dor Vai vendo Sou seu grito de horror Sou seu grito de terror Vai vendo A máfia é unida Tamo junto, vagabundo Vai vendo Não há vitória sem sacrifícios Minha neurose é que nunca estou bom o suficiente Estou diariamente atrás de algo melhor Dizem que sou louco, um monstro É, talvez estejam certos O que eu me tornei não faz parte do padrão É sociedade que se foda eu não vivo de opinião Totalmente diferente com a mente no lugar Meu caminho tá traçado mas tá longe de acabar Buscando a perfeição e projetando uma muralha Almejo o corpo perfeito e vou treinar até a falha Não é fácil pra ninguém e pra mim também não é Minha cabeça tá erguida e eu ainda tô de pé Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Sou chamado de mutante, de ogro, de criatura A sociedade não entende e fala que isso é loucura Falam que eu tô doente, que eu só penso em treinar Melhor que desfilar no bloco com uma badá Eu nunca tô satisfeito, muito pra mim é pouco Na hora da negativa eu seguro no sufoco Tá doendo? É normal, faz parte da evolução As vibras vão se enrugando e acelera o coração A fábrica é de monstro, mas espere, tenha calma Pra fazer tua expulsão, comece vendendo a alma Só maromba, hardcore, treinando tipo cavalo A pele tá afinando, o queijo já tá quadrado Serei grande no futuro, já fui frango no passado Treinando toda semana, não importa ser feriado Overtraining só existe pra quem não sabe treinar Cala a boca, fecha a cara e aprende a descansar Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Meu nome não interessa, não quero socializar Da minha vida eu não falo, isso é particular Do estilo onde estou com as mãos cheia de calo Sempre escura é na raça e no guia o caralho Eu treino até morrer, não sigo nem o padrão Vou até onde falhar, não conto repetição Minha asa tá gigante, consigo até voar Mas no limite é o céu, acreditando eu chego lá A fábrica é de monstro, entra prêmio, sai mutante Os halter são meus parceiros e as anilhas minha amante No ginásio tô em casa, viciado nessa tortura Prossigo no meu limite, cuidando com as rupturas Agachando na gaiola, coitenta de cada lado A execução perfeita pro vasto ficar rasgado Isso é fora do normal, faz parte do ritual Sou um ovo na caverna, me tornei antissocial O deltoide aparecendo mesmo com a camisa grande destacado Socialmente no ginásio eu sou infante Pamento pro resultado, matando o leão por dia De segunda a sexta-feira, seguindo minha rotina Tenho sangue de guerreiro, atitude de vencedor Disciplina de soldado com a mira de atirador A vontade de vencer supera qualquer barreira Vou em busca da vitória, nem que leve a vida inteira Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Da porta pra dentro Já é outra história É família cheia Vai segurar É sempre 10% Quanto mais eu me aproximo Mais meu sangue ferve Quando eu passo na catraca A vontade cresce Se for pra fazer Corpo mole, nem sai de casa Aqui tem que sofrer Se não vale de nada O suor escorrendo na testa Já é um sinal Não treino como moça Vem sim como animal Superando meus limites Atingindo minhas metas Obcecado em vencer a fita médica Ciclo montado Dieta rigorosa Cada série executada Eu sinto a resposta Não sou pêno Barre paralela Quem toca até se assusta Pareço homem de pedra Muitos vão dizer Que eu tô aplicando Que natural Não cresce desse tamanho Até quem aplicou Ralou pra ficar monstro Ou você acha que ele é grande Só meditando Tem muitos invejoso Que só sabe criticar Mexe essa carcaça Faz melhor Quando entra na academia E vê os monstros Fica em choque Com vergonha do seu corpo Arnold, Frank Minha motivação Zerando o aparelho Pra mim nunca tá bom Na rosca direta As reias se destacam No limite do músculo As fibras se estraçalham Da porta para dentro Vish Onde vem O corpo no limite É 110% Da porta para dentro Vish Pode ver Os olhos correndo E o músculo crescendo É 110% Na busca incansável De um corpo perfeito Nessa guerra Meu maior adversário Sou eu mesmo Se tem um feriado Ou no domingão Eu não vou ficar em casa Vendo televisão Já ligo os parceiros Hoje tem atividade A vizinha fica louca Vendo nós Tem na na laje Ouvido Família Achei que É bateria Pra ficar mozão Tem que ralar Pra quem Desacreditou Na minha evolução Hoje eu observo Meu treino Que disposição O psicológico É a chave pra crescer Se o corpo Põe limite A mente quer vencer Vários Moleque já estão Na caminhada Já vi que eles tem garra Só pela pegada Chega Na academia Na humildade Faz seu treino Sem moleza Com vontade Me diz então Quem não quer Ter um corpo O perfeito No calor Andar sem camisa E as minas mexendo De colar numa balada E roubar a cena Mal chegar na pista E já tem vários esquemas De encostar na praia E pegar aquele sol No corpo Cultivar as mulheres Com marido Quebrando o pescoço Pra isso acontecer Tem que pagar o preço O nóis é sem massagem É 110% Da porta para dentro Onde vem O corpo no limite É 110% Da porta para dentro Onde vem O suor escorrendo E o músculo crescendo É 110% É 10% É 10% É 10% É 11% Cheguei louco no treino, tô tipo um ceifeiro Do lado tem uma foice, nas minhas costas um mordeiro Cheio de vontade de treinar, se o frango atravessar na minha frente Claro que eu vou dergolar Chega de conversa e botas tremo pra rolar Põe na mesa, me pego de surpresa Pensei que era só incidência de H de sobremesa Porra, eu tô maluco, devo tá vendo miragem Um frango no supino, observando a paisagem Tô querendo usar, dá licença aí parceiro Perdi tanta paciência que meu ódio já tem cheiro Eu tô psicopata, não pare no meu caminho A vida me fez rude, conquistei tudo sozinho Tenho tantas cicatrizes, cada uma tem uma história E garanto que a última delas vai ser de glória Animal de grande porte, suportando dor e sem suporte Bem-vindo ao meu mundo onde não existe sorte Animal de grande porte, suportando dor e sem suporte Bem-vindo ao meu mundo onde não existe sorte Quero as anilhas só pra mim, junto com as barras Depois do meu treino, como arroz com centenas de claras Uma aplicação antes do banho, não pode faltar Se me chamar pra guerra, com as bombas eu vou entrar Dá licença, abre alas, o monstro aqui tá passando Neguinho sempre se assusta e vai logo recuando Quando vê já foi E mais um frango a menos, porque fraco aqui nunca tem vez É o ferro botando pra baixo os ratos Prazer, eu sou um gorila que um dia já foi magro Testo na geladeira, guardada por precaução Deca logo de primeira, coleciono o bujão Neguinho vai no meu face reclamar de apologia Apologia não, meu irmão Eu só dou dica, cuide só da sua vida Se não acabo com ela Eu causo a sua morte ainda sendo suas velas Animal de grande porte, suportando dor e sem suporte Bem-vindo ao meu mundo onde não existe sorte Animal de grande porte, suportando dor e sem suporte Bem-vindo ao meu mundo onde não existe sorte Vi o mal em miligramas escorrendo da seringa Possumindo minha mente causando muita intriga Já sou meio nervoso assim, naturalmente Imagine com a maçã que foi dada pela serpente Crescendo como um touro, muita gente se espantou Meu shape vale ouro, não entendeu o que eu sou Não vivo o seu mundo, não piso no seu chão Cresci em uma jaula rodeado de leão Um maníaco caçador, sem dó da sua presa Um maromba predador, perigoso e com destreza Com ódio que eu tenho me isolaria em uma ilha Sorte de vocês que eu descarrego é nas famílias Eu sei sou perseguido pelo mundo e por você Animal da minha raça aprendeu se defender Sem essa de amor, isso nunca me deu nada Minha felicidade foi vingar e dar risada Acharam que eu tava morto, não vieram conferir Foi aí que levantei, dei o bote e te feri Seguro minha raiva e evito o pior Acumulo toda ela e descarrego sem ter dó Quem vou gol, defesa efeito, tô ficando bem mais louco Pra você que compreende, bolo tudo e mais um pouco Levanto o meu muro, nada vai o derrubar Construindo uma fortaleza pra você não atravessar Venho me falar que o que eu tomo me faz mal Não esquece do seu bolso, não usei nenhum real Eu não faço por você, nem vadiei nem ninguém Eu faço por mim mesmo que assim seja, amém Se isso tudo for um sonho um dia, vou acordar Com três dígitos de peso e um peitoral de invejar Eu tive meu motivo pra entrar no submundo Agora eu não saio nem por um milhão do mundo As anilhas, os ferros, o treino, a dor Acostumei com esses berros desse filme de terror O cara que fala mal do suplemento alimentar É o mesmo que enche a cara do mil no chão ali do bar Eu brigo com o espelho e com a balança todo dia Seja mal vindo ao inferno, mal vindo à academia O importante é competir Um otário me falou Tô risada dessa frase criada pra perdedor Nos ombros eu carrego o peso de uma vida Tô esperto com você, que só chama quando precisa Deus que os perdoe, aqueles que me julgar Pois se depender de mim, no inferno vou queimar Juntei alguns parceiros que vieram apoiar E se um de nós cair, outro ajuda a levantar Sem luz no fim do túnel, foda-se daí Minha luz eu mesmo crio, me ilumina até o fim Julgado por ser magro, decidi que ia mudar Mesmo virando jogo, ainda tentam criticar Foi aí que percebi Que a inveja é foda Foi aí que eu vi O quanto te incomoda Se mate de recalque, eu não ligo pra você Quando tiro a blusa, não tem nada pra dizer Pra muito sou vilão, anti-herói dessa guerrilha Prazer me apresento, maniaco da minha Que enzame aqui Música Quanto mais gente conheço prefiro ficar sozinho Entre os ferros e anilhas eu trilho o meu caminho A solidão eu conheci e no começo não gostava Mas com o passar dos anos se tornou minha aliada Amigos são os dois, coletas eu nem conto Dos outros não preciso, eu sempre tive pronto Meus problemas enfrentei, sempre de pé não recuei Dizem que eu consegui, na boa nem comecei E vou descarregando, meu ódio em cada treino Pra uns é desperdício, talvez perca de tempo Pra mim é um alívio, de boa eu nem ligo Tenho objetivo, e isso que eu sigo Frio e calculista, pra muitos um defeito Pra mim tudo normal, faz parte do meu jeito Meu coração gelado, nem tenho coração Uma vadia me roubou na primeira decepção Serviu de aprendizado, me tornei dedicado No treino apegado, no amor desapegado Só aprendi a amar quem eu vejo no espelho Minha atitude alfa tem repulsa, aconselho Várias decepções na história da minha vida Coração apunhalado, até hoje não cicatriza E me perguntam, porque que eu sou tão afastado É porque quando eu precisei, não tinha um puto do meu lado Me jogaram para os lobos, achando que eu morreria Sobrevivi, fiquei mais forte e liderei a matilha E aí? Os bons morrem cedo, então não me preocupo Esses otários vão demorar pra ver minha família de lua Me bateram até se cansarem, agora é minha vez Entrei em erupção e vou queimar todos vocês Do S para o O, para o L, para o H, para o A, para o D, para o O, para o R Sonhador, grava meu nome, otário E vê se não esquece Se eu pudesse começar do zero eu nada mudaria Pois enquanto eu sofria, dentro de mim o monstro renascia Não queriam me ver brilhar, só que meu brilho cegou vocês Dentro do santuário admirável me tornei Eu não quero seu amor, a sua admiração Não quero o seu aplauso, não quero apertar sua mão Primeiro eles odeiam, depois eles me amam Espero que Deus me perdoe, mas eu só quero vingança Me tiraram como otário, sorriram, subestimaram Desacreditavam e hoje querem ficar do meu lado Minhas lágrimas secaram, não só derramam o suor Não preciso de ninguém, sozinho sou bem melhor Eu sempre estive sozinho, percebi somente agora O quanto de gente falsa da minha vida joguei fora Evitei decepções, me apegando nas anilhas Gente falsa e interesseira, eu não quero na minha vida Guerreiro que nunca para, já venci várias batalhas Barreiras eu retalhei, só na base da navalha Não tenta bater de frente, eu não vou levar pior Experiente eu me tornei a cada gota de suor Meu refúgio é academia, desconto a raiva do dia Problemas eu extermino e acabo com a hipocrisia Contratempo sempre existe, até mesmo no passado Mas acreditei no sonho sem medo de dar errado Nesse mundo de traíro eu não me importo com ninguém Solitário nessa guerra eu vou muito mais além E se foda o padrão eu não nasci pra agradar Na rodinha de vocês eu nunca vou me encaixar Sozinho me sinto bem, me sinto até mais forte Sem ajuda de ninguém, contando só com a sorte Espírito independente que ilumina minha mente Já conheço as consequências de tudo, já tô consciente Em meio aos tiro cruzado, pareço que sou blindado Focado no meu presente, taquei fogo no passado Minha meta é sempre alta, o pouco já não me importa O que eu quero é ficar largo e não passar nem pelas portas E aí Marombi caiu Tinha HBG Rádio Corpo O que alucina tem nome, atravessa tecidos Assuma as consequências se o uso for indevido Meu dinheiro não interessa, onde invisto, onde gasto No quarto ou no banheiro eu desço profunda no vaso É mais que evidente, ta nítido que necessita de um ponto de descarga Nem surpreende, muitos não entendem, onde vai minha caminhada Madrugadas longas, quando o sono abandona Terror psicológico aprisiona por semanas Eu me deito na cama pensando, onde isso ta chegando Eu tenho ralado, eu tenho aguentado, como um sonho vale tanto Eu me tranco no quarto, embalagens no chão, sou vestígio do que procede Mas quem me vê na rua não sabe nada do que acontece Longe do namorado ideal Monstro não se apaixona Então não vem com essa lorota, comigo isso não funciona Somos feitos de sonhos, espero que o corpo suporte Mas se não suportar o caixão vai ter que ser enorme A nossa mente domina o que muitos já não suportam Eles atiram no escuro e em lamento se afoga Eu sou o que a mídia reprime e contrata pras emissoras Do tesão da sua namorada Enfinada na flexora Eu sei bem o que geral pensa Com simples bater de olho Deixei de ser escolhido Hoje sou eu quem escolho Eu não invisto em balones Anticicleto do que iludido Fato que o dedicado não passa mais desapercebido Nego sorriu da minha angústia e chora no arrependimento Essa merda me alimentou Serviu como abastecimento Seu desejo de mudança Leva onde nem sabe Aprenda a buscar a dor Mal vendo a meu habitat Ela dentro do ginásio Que funciona as engrenagens Tornam realidade o monstro Que era personagem Mano hoje eu não to bem Só quero bater em alguém Se isso não aconteceu várias vezes Me segurei Olhando no espelho As veias são como víboras Quando a rage bater Cê tá fudido Não foi pra ser saudável Cheiro de álcool exalando o ambiente Meu tamanho deixando claro Que uso constantemente Esperando evoluções Boças ciclavam creatina Temer de querer sucesso Com certeza não combina Mantivo em sigilo parceiro E esse foi meu melhor truque Contra Vai ter de monte Onde olhos estão em boca E minha visão do fracasso Não é ir do céu ao pó Com certeza desistência Sem ter dado o melhor Não meça o que digo E se for ter conflito Aí sim eu dou valor Se a merda já tá fedendo Eu jogo no ventilador Habitat Bate Mister Big tá na cena Fique monstro Não basta ser grande Tem que ser Mister Big Família Sheik Império insano Segure esse rito Preparem as anilhas Que ele chegou Triturador de fibras Grande senhor De cara fechada Tatua de regata O terror dos fangos Sonho da mulherada Na quebrada Inspiração da privetada Todo brincado, vibrado, molado Dieta pesada Se o assunto é ser gigante Seja bem-vindo Mister Bigger na cena Moleque sinistro Trapezo monstruoso Batendo na orelha Quase sem pescoço O lobo em pele de ovelha Tentei no monstro A cafeína me desperta Explosão de adrenalina Eu to alerta 200 quilos do agachamento Sempre escura Sensação de vomito A vista fica turma O sacrifício a luta A fé absoluta O verdadeiro é cara O falso se assusta Sempre foi assim Desde o inicio Treino bolado Dieta O compromisso Cada centímetro do corpo Moldado a ferro O caminho Tortuoso Levado a sério Um shape inexplicável E não parou de crescer 150 quilos De imagem HD Família checa e perícia Não segura esse hit Uma arrasada de rima Respeito Mister Bigger Mister Bigger Mister Bigger na cena Ficamos O fulano a beijinho Vitor Liocio Mister Bigger na cena Ficamos Luciano Entregando Com a defesa Vim Mister Bigger na cena Ficamos Com o boblante Tirou Vitor Liocio Miro Miro Entregando Com a defesa Vim Sempre disposto Olha só que que chegou Os Vister Bigger aqui na pista Pro seu filho Eu sou o cara E o sonho da sua filha Amante das amigas Casado com a academia Desce amor Nasce os monstrinho crescendo a cada dia Os Mister Big é tão gigante, tudo fora do padrão Cada diâmetro do contato, sem precisar de cifrão Família, shake, perissão, nesse pré-treino aqui é zica Avisa lá na DIN que vai sumir todas as anilhas Com licença se o doutor com o imperado Chegou na pista, hoje o treino vai ser bolado Vai sair até vai escar Regaço na barra, no supino reto Peito bolado, parece de ferro, regata colada Quase que não cabe aparelho, anilha, deixa pra quem sabe Estrutou, sentimeira, só com meu tamanho Me falam que eu tô já ficando estranho Essa é minha meta, cê já tá ligado Viral Mister Big, chefe, não explicava Busca da pletão de máxima, não estranho No concentro, minha força em cada movimento Desço o leg press, já bem concentrado Coxa dolorida pra ter o resultado Remada, sentada, sentindo a noção Pudal, concentrada, olha as costas do animal No espelho eu já vejo toda a diferença Feitiço, olha só com minha presença 310% e os resultados aparecendo Enquanto os puxa fala mal Olha os bíceps crescendo As mina do império Marombeira de elite Com um shape violento Que faz franga da xilique Deixa os críticos falar Que falado aqui passa é mau E passando sem camisa Tua mina pagou pau Sou rapper motivador Que metralha em cada beat Sou o seu Jack 3D A fórmula dos Mister Big Você que cê monstro é um frango qualquer Tá achando pesado Então faz valé Você quer crescer? Vai ter que suar Levanta essa barra só pra começar Respira bem fundo Não olha pro lado Desce concentrado Pra ver o resultado Você quer crescer? Então segue dieta O caminho é longo pra chegar na meta É seguido olho Porrada na cara Corpo dolorido Feio dilatada na barra Estraçalha Levanta na marra Espaga que cresce Vai até a falha Fadiga no corpo Chega de exaustão Prepara tua mente pra repetição Cheguei família Chega e solta o enos dos monstros Que bater de frente? Então tenta sorte Família chega de exaustão Família chega e império insano Os Mister Big Deixando os frangos em choque Por onde eu passo com meu peito em esculacho chamando a atenção Com meio metro de braço Posso tá parado de carro a pé ou de busão Que não vem nada na minha mente além da musculação Que vício longo é esse que está me dominando? Eu vivo a musculação até quando estou sonhando Quando acordo vou pra frente do espelho Observando o crescimento e a cada centímetro Eu vejo que não falta muito Mas também não falta pouco Pra quem não quer parar de crescer Que vício louco sempre defendo o meu esporte Se alguém fala mal Fale bem longe de mim se não quiser levar pau Muitos me criticam por eu ser um monstrão Mas as minas pagam pau e me chamam de gostosão Alguns otários falam que em excesso mata Mas tudo em excesso mata Sendo assim a água também mata Então beba da sua água Que eu bebo da minha água E no final veremos quem sobe Mas nessa escada dizem que eu tomo bomba Dizem que é trembolona Dizem que se não fosse bomba Eu não seria uma rumba Mas já parou pra pensar Que se você tomasse bomba E não treinasse pesado Você nunca seria uma rumba Mas eu nem ligo com isso Porque minha mente tá muito ocupada Em pensar nos treinos pesados O sono profundo de dieta regrada foi com dedicação E eu cheguei onde cheguei Cada quilo ganhado por mim na minha mente E eu tracei Se bate a fome Eu fico logo louco Vou correndo comer Pra evitar o catabolismo no meu corpo Desde o peito menor Vou correndo fazer flexão As séries são infinitas Com só uma mão no chão Soando de camiseta Mas as vezes de camisa normal Se a manga não fica colada no bíceps Eu passo mal Toda vez que passo por um carro Eu prendo a respiração Só pra ver no vidro deles Meus peitos e meus brasão Tô sonhando todo dia Com a academia Ontem sonhei pegando duzentos no supino Vixe, que alegria É assim que eu vou seguindo Vira mostrão É o meu vício Desde moleque Pensei nisso Eu sou o DJ Mas eu sou só mais um viciado Nesse bando de viciado Musculação Treino focado Em busca de mais resultado Uns viciam em crack Outros em cocaína Uns viciam em maconha E outros em heroína Eu viciei na musculação E não consigo mais parar Não existe tratamento Só para o cinema Observando cada centímetro De evolução Esse é o meu vício Viciar de musculação Observando cada centímetro De evolução Esse é o meu vício Viciar de musculação 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 Na vida de atleta Eu construí meu alicerce Você não vale o que veste Se enquanto no shape investe Com paciência Sei que o processo é lento Recebi o meu salário Investi todo em suplemento Repliquei os meus venenos agora Retreno e tempo Eu espero anabolizar E você é o zika do momento Na rua você não me vê em goma de interno e gravata Eu sou do pelotão do pump E regata é minha varda O tamanho é anormal Definição é absurda Sua mina quando me vê Vira o pescoço igual coruja Essa porra é de ofício E minhas mãos cheiram ferrugem Pra mim que já fui frango Hoje vivo igual bodybuilder Insano na dieta Não tem vibe Só stress E os picos de insulina Rolando depois das 10 Quem com ferro foi ferido Hoje com ferro se fere Com shake de proteína Minha musculatura cresce Observando cada centímetro de evolução Esse é meu vício Viciado em musculação Observando cada centímetro de evolução Esse é meu vício Viciado em musculação Espartanos Ou é sua profissão? Percebe amigo Eu trouxe mais soldados Do que você Esse é Espartano Espartano Guerrilheiro Um gladiador Mudante marombeiro Com orgulho Com amor Pra você que não conhece Minha luta diária Preste atenção Olhe bem pra minha cara Esse é meu esporte A calma que comanda E se eu tivesse pressa Corria maratona No dia eu fui frango Mas aí você também Ninguém nasceu Pegando no supino Mais de cem Frango não se define Por centímetro de braço O que que vale mesmo É o que eu penso O que eu faço Obrigado ó meu Deus Agradeço ao senhor Você vai se orgulhar Do guerreiro que criou Vossal vem me dizer Pra parar que já tá bom Espartano não contenta Até rasgar o moletom Sempre pense grande Não importa seu tamanho Treino e lute muito Se esforce pro seu sonho Cem quilos no supino Pra descer até o peito Criando uma muralha Pra ninguém botar defeito Meia dilatada No estilo animal Vários suplementos Eu montei um arsenal Hoje treino pernas E a porra vai ser foda Se pá eu vou embora De cadeira De rodas Agachamento Abaixa A barra Entorta Se liga na pressão Vomita e volta De fora até os ossos Orgulho espartano Só os guerrineiros Sabem do que eu tô falando Atravessando a barreira Que a genética criou Superando a fronteira Chama da dor Vou lá e faço o meu Pronto já era Se quer puxar conversa Sai fora me erra Um dia humilhado Dei a volta por cima Hoje só destaque Mudei esse clima Ficar se lamentando E chorando não dá mais Escuta o que eu digo Cala a boca e corre atrás Fica esperto vários merda Não quero te fuder Te falando as mesmas merdas Que falam na TV O meu Jack 3D Tá matando né doutor Ontem te vi no programa da Record Mas o álcool é vendido A todo vapor Todo dia mata um Mas tem louvor não te dou Agora soube sim Em nossas trajetórias É mesmo a maior De todas as vitórias Tá subindo o canibete Que se bota vou treinar Meu corpo tá de aço A navalha vai cortar Bíceps Peito desenhado por mim mesmo Pernas Conadas não encontro Um defeito Doze meses de dedicação Como um leão Demarcando o território Com o punho com as mãos Levanta-me do terra Com a força de um titã E você que treina leve Já peguei a sua irmã Superando cada erro Sem medo de falhar Debaixo dessa chuva E é pra me molhar Me sinto um soldado Pronto pro combate Me sinto um animal Preparado pro ataque Defendendo o meu posto Com a própria vida Bandeira é maromba Minha arma é a batida Uniforme preparado A regata é minha farda Exausto pra caralho Só assim volto pra casa Se o corpo não doeu Não foi treino doloroso Volte para trás Pra fazer tudo de novo Pare com as desculpas Cala a boca e vai treinar Mude sua vida O santuário é o lugar Mente preparada O corpo obedece Regra número um Anota e não esquece Nas dificuldades Dá pra ver quem é covarde Continue na estrada Ou fique só na vontade Treino intenso Dieta regada Descanso necessário Hora sagrada Me chutaram Empurraram Me excluíram do jogo Com garra e ódio Revitei tudo E dobro Uma vida que eu amo Sigo na raça Esse é meu estilo Triste da história Se é sangue o que procura Pode juntar-se a nós Lá fora a tempestade Na sala Teu vestiando Sentado em meu sofá Me auto-aplicando Penso no próximo Blast Os produtos acabando Ligo pro Brother Marujo Pra trazer os contrabando Pegaram meu mano Peste com a carga Na barreira Deve xiga Mais produto No máximo sexta-feira Firmeza pro Tamo junto Guarda Sem pujão de cada Chegando Já cola junto E traz essas paradas Apelidado Homem bomba Ou iraquiano Explodo fácil Tenta só de momentos insanos O estresse Que acoplado Junto a mim Se fortalece Com seringas E ampolas Novo ataque Me fornece Ao sair do santuário Prepara a refeição Alimentando o corpo Em meia escuridão Em rotina Bomai Bodybuilder De olímpia Todo o cash Do mês Dentro da minha seringa Em rei de assassina E comportamento louco Nasci com o instinto Ogro Me isolando De todos Nunca fui de amizades Nessa vida Continuo Meu capuz Meu boné Curtido Meu distúrbio Em rei de assassina E comportamento louco Nasci com o instinto Ogro Me isolando De todos Nunca fui de amizades Nessa vida Continuo Meu capuz Meu boné Curtido Meu distúrbio Enquieto Bolo Planos Pra driblar Homeostase Esses pontos Suicida Estilo Os kamikazes Inibidor De catabolismo Já em modo On Em outras palavras Hora de mandar O masteron Estilo Maromba Está aí Tu batem Paranóia Nos fones O cala Rara Enquanto Agache Na gaiola Meu treinador Sonhador Disse Vamos bro Mais uma Coloca A cinta gacha Não para De forma Alguma Entre a franga E sai mutante Close Mostrou o esquema Pra se transformar Em monstro Só se tem Mais um problema A fábrica É de monstro Mas espere Tenha calma Pra fazer tua inscrição Comece vendendo a alma Sangramentos Rupturas Náuseas Já são comuns Há três dias Houve o apagão Em aeróbio Em jejum Um controle rigoroso Triglicose Insulina A slim subcutânea Processando a proteína Em rei de assassina E comportamento louco Nasci com o instinto ogro Me isolando de todos Nunca fui de amizades Nessa vida continua Meu cabuz Meu boné Curtindo o meu destúrbio Em rei de assassina E comportamento louco Nasci com o instinto ogro Me isolando de todos Nunca fui de amizades Nessa vida continua Meu cabuz Meu boné Curtindo o meu destúrbio Saúde por planos Que envolvem alto risco Priorizei o tamanho Pra ser visto diferente Numa falha cometida Lesionado o meu menisco Mas na minha volta Ninguém vai ficar na minha frente Segura em suas senhoras Vou passando sem camisa Me dolhou Me desejou Marido olhou Começou o brilho Que shape que pressiona Causa e inveja Faz emprego O que passou pelo meu corpo Nunca passou pela Anvisa Primeiro shape se apresenta Não somos ladrão Mas roubamos a cena Playboy se amostra com o carro Do ano Mas é meu corpo que ostenta Não sou o museu Pra viver de passado Por isso que eles não estão mais Do meu lado Não valorizou Quando eu tava pra baixo A jolete tá caro Pra ser derramado As coisas mudaram Ando muito ocupado Administrando trabalho Música Treino e contato Eu passei vários meses Investindo no meu corpo Continha Tem alguns suplementos Um toque final Com os pacolhos bem louco Hoje eu sou artista Hoje eu virei protagonista Eu esculpei partes do corpo E virei minha obra-prima Cada dia mais lapidado Treinos de segunda a sexta Eu sou seu futuro genro Que vai tá tudo de cabeça Cada dia melhor que antes Mais perto do objetivo Você treina pra ficar bonito Minha meta chega ao sinistro Estratégia já tá elaborada Botei a mão na massa Metei minha verbo Meu sonho é muito grande Pra seguir as suas regras Mas Teron que luta muito Pra atingir o seu melhor Depois Teron muitas barreiras Tem que derramar sua Estando bem na caminhada Mantendo a cabeça erguida E as duras lições É o que te faz crescer na vida Bem-vindo ao mundo de reino Aparece abra as portas do mundo E atrai mais as fêmeas Treinar é minha crença O dinheiro sustenta Mas sem ter um chefe Eu prefiro a falência Treinando pesado Tentei ser discreta A mina agachando Aumentou minha testa Obreiro estalando Aqui é de lei Muita definição Tem coisa nesse way E os mano treinando Pra vir amostrão As mina agachando Pra ter poupazão Chegando na meta da satisfação Vou bocando o bens com a minha evolução Estou esmagando o corpo Esmagando o corpo Montando nos ferro Barriga trincada na praia Sucesso E na minha rede Hoje estará cheia O corpo vira isca Pegando sereia Vejo os não treinam Critica minha fama Só cai nossa rede Pagando piranha Coxa rasgada Aumentando a patente Desperta Lembrando das virgens E das cremes Chego suave Na pista As mina mais top Mestigo Shape E a fonte Que liga De bota No top Da vinha E hoje Hoje o shape Tá valorizado Cada dia Mais cobiçado Tô em alto No mercado Se ferrar As do passado Que chegou A me desprezar Hoje eu viro O som de consumo Que cê sonha Arrematar Papidação Sou minha própria Obra-prima Até Miquela Gelopeira Como o monstro De obra-prima Papidação Aquele diamante Bruto Lapidado Pelos ferro E hoje É sucesso No mundo Lapidação Sou minha própria Obra-prima Até Miquela Gelopeira Como o monstro De obra-prima Lapidação Aquele diamante Bruto Lapidado Pelos ferro E hoje É sucesso No mundo Eu quero é ficar grande Isso eu já falei Tem gente que acha estranho Mas isso ignorei Porque é minha meta Onde eu quero chegar E nada no momento Vai me desanimar Anilhas na barra Eu pego pesado Não confunda com marra Eu treino focado Eu tô concentrado Eu tô motivado Se vou conversar Então sai do meu lado Eu não quero conversinha Eu vim levantar peso Não quero conversinha Eu vim levantar peso Mas sem hipocrisia Shape foda é recompensa Se as mina te admira Pode crer a consequência Tem gente que me inveja Fala mal do meu estilo Deixa falado Fala Enquanto eu vou ganhando uns quilos Três dígitos na balança E BF lá embaixo Falando desse jeito Parece até que é fácil Mas como eu já falei O meu dia tá chegando Eu fico ansioso Só me acalmo treinando Fica grande porra Esse é o meu lema Opinião alheia Pra mim não é problema A mente é preparada O corpo já não aguenta Não vou parar por nada Joga o peso Bora aumentar Fica grande porra Esse é o meu lema Opinião alheia Pra mim não é problema A mente é preparada O corpo já não aguenta Não vou parar por nada Joga o peso Bora aumentar O corpo dolorido Me traz a sensação De dever cumprido Fiz a minha obrigação Eu acordo mais um dia Pra manter essa rotina Se eu fico sem treinar Pode crer perdi um dia É só chegar na gym Pra sentir a euforia O shape evoluiu Mas isso eu já sabia Que ia acontecer Porque eu nunca duvidei As bocas que falavam Pode crer que eu calei E agora a meta é louca Bora ficar grande porra Meu estilo é calça larga Sem camisa e de touca Nadinha é de regata Já sabe quase rasgando Se o corpo tá inchado A veia já vem saltando O treino é pesado Pra chegar a exaustão Vontade de vomitar Então nem olha pro chão A mente é preparada Então aguenta até a última Segura 10 segundos Vai devagar só falta uma Eu não tô pro verão Eu tô aqui o ano todo Isso aqui é minha vida Pode me chamar de louco Shape de competidor Levando a vida de atleta Rato de academia Vou batendo cada meta Criticado quase sempre Aprendi a conviver Ignorando opiniões Pra como quero viver Eu não vi aqui à toa Eu tô buscando a minha glória Só que o caminho é longo Vou seguindo a trajetória Fica grande porra Esse é o meu lema Opinião alheia Pra mim não é problema A mente é preparada O corpo já não aguenta Não vou parar por nada Joga o peso, bora o mento Fica grande porra Esse é o meu lema Opinião alheia Pra mim não é problema A mente é preparada O corpo já não aguenta Não vou parar por nada Joga o peso, bora o mento É o Larrodi, mano, se liga aí, é nóis, mandar um salto pro Felipe Franco, tem pra toda rapaziada aí do Brasil que curte treinar, essa porra é nossa vida, é nóis. É o Larrodi. Em busca do meu sonho, pra uns é bobeira, mas pra quem se dedica não é não. Em busca do meu sonho, acordo bem cedo, vou me alimentar, esse é o segredo, muitos me criticam, falam que eu virei um louco, louco é você que não conhece meu esforço, disciplina e dieta. Todo santo dia, hardcore, é o treino pra detonar minhas fibras, você que me critica, nem ligo pra você, prefiro ir treinar no lugar de beber. Larga de ser tonto, não vem criticar, se eu tirar a camisa é atenção em qualquer lugar. Agora você não, é mais fácil falar mal, do que ver minha dedicação fora do normal. Não quero tua opinião, fica com teu corpo sedentário, cachaceiro, parece até um porco. O corpo todo flácido, todo caidinho, enquanto tu bebia eu ficava, era sorrindo. Ha ha, otário. Tem vários criticar, mas tudo paga pau, queria ser maromba e queria ser igual. Não tem dedicação, não tem disciplina, é mais fácil falar mal da minha vida. Fica no teu mundo porque eu vivo o meu, se eu gosto de treinar, isso é problema teu. Tô em busca do meu sonho, ninguém vai impedir, acordo, bem cedo minha dieta eu vou seguir. No meu santuário eu não posso errar, se errar é vários dias pro erro eu consertar. Não como porcaria, e você não me entende, paz por tua mina e você já arranja os dentes. Viu a diferença? Larga de ser otário, tenho dedicação, invista em mim o meu salário. Sem nenhuma condição, os moleque aqui vive, com o sonho de um patrocínio serão atleta de elite. Meu templo é academia, e lá eu sou guerreiro, posso gritar, chorar, mas eu vou ser o primeiro. O primeiro do palco todo mundo vai aplaudir, lembrarei como foi pra chegar até aqui. As dificuldade que me propôs e venci, quantas vezes pensei em parar e desistir. Sempre recomecei, assim eu fui seguindo, com várias dificuldades, espinhos no caminho. Eu tô em busca do meu sonho. Eu foco no futuro, tenho força pra lutar, fé para vencer. Assim que eu vou chegar, meu caminho eu vou seguindo, assim eu quero ser. Disposto a todo dia, as batalhas eu vencer. Pode até zoar, pode até sorrir, quero ver a tua cara no palco quando eu subir. Mas enquanto isso, a guerra eu me proponho, não tenho vergonha, tô em busca do meu sonho. Do meu sonho. Do meu sonho.